Encontrei aqui pelo recinto o maior youtuber que nós temos aqui em Portugal, Nermi, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Anda a fazer vídeos por aí? É, tem de ser. Já que me dão os bilhetes, aproveito e faço uns videozinhos. Aí é fixe. E o que é que você está procurando assim de especial para os seus vídeos? Bêbados, principalmente. Estava a ver se apanhava aí o pessoal com umas grandes bebedeiras, mas está a ser difícil. Ainda não encontrei assim ninguém mesmo, ao ponto quase do coma. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, fique em segredo, ninguém está nos escutando. Se você esperar mais um pouquinho assim para o final da noite, você encontra vários. Ok, espero bem que sim, vou fazer um grande vídeo, se aparecerem os certos, os bebedeiros. Enquanto isso, você também está testando as modalidades de diversão aqui do recinto. Ainda não experimentei muitas coisas, admito, ainda não fui. O que você já fez? Fui cantar à tenda dos CTTs e pronto. E estava com vontade de experimentar aqui a escalada, mas não sei, se calhar também mais lá para o final da noite. Olha, eu acabei de sair da escalada e te digo, eu recomendo. É muito fixe? É radical. Então, se calhar daqui um bocado passe lá. Agora, só vou te chamar a atenção para um detalhe. Diga. Você podia ter feito um vídeo meu, não é? Ah, fazemos agora, a sua reportagem, agora entrevisto a eu. Então, também. Valeu!